Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero mostrar pra vocês como a gente pode fazer um post pra rede social. Uma manipulação aí pra gente fazer um post, um banner, pras redes sociais dentro do Photoshop. Com algumas técnicas aí de ambientação e também diagramação que eu vou passar pra vocês nesse vídeo. Então se você quer aprender e tem interesse nesse resultado que você tá vendo aí na sua tela, nesse momento, então você tem que assistir esse vídeo até o final. Eu peço que se você quer fortalecer o canal, já deixa o teu like, se inscreve no canal também e é claro, já ativa o sininho pra não perder notificações de novos vídeos aqui do canal. Então pessoal, eu tô aqui com um projeto aqui no formato de tela de 1080x1350. Vamos começar pelo fundo, vou trazer o fundo pra dentro do projeto que é uma praia. Eu fui lá na internet, procurei por uma foto de praia e encontrei essa foto aqui que me chamou a atenção pra ela ser um pouco mais harmônica, não ter tantos detalhes assim. E eu separei também mais essa pedra aqui que é pra gente fazer um plano que o nosso Red Bull vai ficar. Então ele tem que ser bem grande. Por isso que essa foto já tá com uma altíssima resolução. Se eu der um zoom, eu não perco tanta qualidade assim. Com a minha ferramenta de caneta, eu vou fazendo o contorno dele aqui. Perfeito. Tô com uma forma, mas como é que eu faço pra tornar isso uma seleção? Agora eu posso fazer o seguinte. Com a camada da forma selecionada, eu seguro o CTRL e aperto o ENTER. Tá vendo que ele criou a nossa seleção ali? Conforme o objeto geométrico que a gente acabou de criar. Eu escondo ali a camada da forma e eu venho aqui na camada da pedra. Pedra à frente aqui. E eu crio uma máscara de camada. Olha só. Eu acho que eu coloco ela um pouquinho mais pra baixo. Só pra gente ter uma base. A gente vai dar um desfoque bem de leve aqui no fundo. Pra gente criar já uma pequena ambientação. Então eu venho aqui em filtro. Desfoque. Desfoque gaussiano. E eu deixo mais ou menos nesse nível. Olha, aqui nos 4 pixels já tá interessante. E agora eu tô achando que essa seleção aqui tá muito dura. Então a gente tem que tirar um pouco dessa dureza da seleção. Eu venho aqui nas propriedades da seleção. Nesse iconezinho aqui. E aumento um pouco a difusão ali pra deixar um pouco mais misturado com o fundo. Perfeito. Agora a gente vai trazer o nosso elemento principal. Então jogamos aqui a lata por cima. Aqui colocamos ela num tamanho maior pra gente conseguir fazer o recorte. Esses recortes de lata e de objetos que estão centralizados aqui no fundo branco. Geralmente eu faço da seguinte forma. Eu aperto CTRL L. Nos níveis eu aumento o contraste dela com o fundo. Mais ou menos isso aqui. Eu dou um OK. Eu pego minha ferramenta de seleção. De seleção de objeto. E eu faço um retângulo. Arredor do meu objeto principal. Pode ver como ele já selecionou automaticamente. Então é só tirar o meu ajuste de níveis. E criar a máscara de camada. Pode ver que aqui não ficou perfeito. Então eu vou voltar. Dar um CTRL Z. Aperto W. E vou em selecionar e mascarar. Aqui eu posso fazer o ajuste mais preciso do meu recorte. Da minha máscara, né? Eu vou tentar deslocar essa um pouco pra dentro. Aumento um pouco a difusão. Aumento o contraste. E coloco em descontaminar cores. Olha só. Acho que no mais ela já ficou bem interessante. Eu vou colocar pra sair para uma nova camada. Com uma máscara de camada. Então ele vai criar pra outra camada. E vai deixar essa que já existia intacta. Perfeito. Agora eu vou transformar em objeto inteligente. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui primeiro. Pra gente conseguir um recorte um pouco mais preciso. Nem que ele fique um pouco mais retinho. Mas pra tirar essas bordinhas brancas e essas rebarbas. Olha só. Então eu venho aqui na minha camada. Botão direito. Converter em objeto inteligente. Redimensiono essa camada. Pra mais ou menos aqui. Lembrando que ela tem que permanecer grande. Porque é o objeto principal da cena. Então a gente tem que ter uma visualização plena desse objeto. Um pouquinho maior. A minha visão é. Desse lado vai ficar. A minha. Desse lado vai ficar o objeto principal. E desse lado aqui. Vai permanecer alguma escrita. Algum slogan. Ou sei lá. O que vier à mente no momento. Perfeito. Então a gente tem três objetos. Basicamente. Um background. Uma base para o nosso objeto. E também nós temos o nosso objeto principal. Já posicionados aqui dentro da nossa composição. Então o próximo passo é a gente começar a ambientar. Então eu vou esconder primeiro a minha lata. Eu vou excluir esse aqui. Que eu acredito não seja mais necessário. Eu vou começar a tratar essa imagem da pedra na frente primeiro. Seleciono ela. Eu estou vendo que ela está muito azul. E está um azul muito escuro. É um azul escuro. Mas o que a gente quer. É exatamente o oposto. A gente quer um azul mais vivo. Ou uma pedra com tons mais quentes. Então eu seleciono a minha pedra da frente. Venho aqui nas ajustes de camada. E seleciono o equilíbrio de cores. Aqui. O que a gente pode fazer. Eu vou puxar os tons médios aqui. Um pouco mais para o vermelho. E um pouco mais para o amarelo também. Sem exagerar muito. Sem o ajuste. Com o ajuste. E lembrando que essa camada de ajuste. Ela tem que ser aplicada somente na camada que eu quero. Ou seja. Eu quero que esse equilíbrio de cores. Seja aplicado somente na pedra da frente. Então eu seguro o Alt. Vai aparecer esse iconezinho aqui. Na divisa. E eu clico aqui. Para ser aplicado esse ajuste. Somente nessa pedra da frente aqui. Caso contrário. Se eu não fizer isso. Esse ajuste vai se espalhar. Por toda a imagem. Todas as camadas que estiverem. Abaixo. Desse ajuste. Também existe um atalho para isso. Que é o Ctrl Alt e o G. Perfeito. Então. Acredito que assim já está interessante. Deixa eu dar uma olhada. Fazer uns testes aqui. Para ver se. Adianta também. Eu mudar um pouco dos outros. Deixar um pouco mais quente. Olha como é que já tomou outra cara essa pedra. Ela já se tornou muito mais ambientada. Ela já parece muito mais que está ali nesse ambiente. Então acredito que para essa pedra seja isso. E agora eu vou colocar a lata da Red Bull. Vou dar uma ambientada aqui dentro também. E para a lata eu já vou fazer diferente. Eu vou começar pela sombra. Então. Para eu ter uma visualização melhor. De como vai ficar. Para a sombra é muito simples. A gente vai criar uma camada de exposição. Eu diminuo ela em. Menos. Quatro. Por aí. Eu inverto essa camada. Aqui em inverter. E agora. Com o meu brush. Com o meu pincel selecionado. Eu vou achatar ele. Clico com o botão direito. E arrasto. Para baixo. Aqui para achatar. Olha só como ele já ficou. E. Também. Eu diminuo a dureza. Olha aqui. Deixa a dureza em 0%. E o tamanho. Eu vou controlando. E eu vou pintando aqui embaixo. De modo que. Eu tenha. Uma sombra já formada. Na nossa latinha. Diminuo um pouquinho mais. Só para ver se vai ficar. Mais interessante. Acho que aqui já fica bem bom. Essa aqui. É a sombra de contato. A gente tem a sombra de contato. Que ela é. A que fica mais. Próxima do objeto. E a gente tem também. A sombra suave. Que fica. Depois. Ou mais longe do objeto. Por que que acontece. A sombra. Ela não é. O preto. A sombra preta. Ela não existe. O que existe. No caso. É a oclusão da luz. Ou seja. A falta de luz em objeto. Então. Aquilo. Nada. Não pode ser preto totalmente. Então. Não chega aqui. Cria uma camada. De. Uma nova camada. E começa. Selecionando a cor preta. E vai ficar pintando aqui. Não. Isso não se faz. Não pode fazer isso. Perfeito. Cria aqui. A camada de exposição. Mais básica. Agora eu venho. E crio outra. Um pouco mais leve. Altero a correção. Digamos. Um pouco para cima também. E eu inverto a camada. Para pintar somente. Nas áreas onde eu quero. Como a luz está vindo. Dessa direção aqui. Ela está batendo. Para cá. Então a sombra. Ela tem que. Seguir esse mesmo padrão. Ou seja. Ela vai seguir esse padrão aqui. Esse desenho. Então a gente tenta desenhar. Uma sombra. Mais realista. Lembrando que. Quanto mais longe a sombra. Mais. Suave ela é. Então a gente pode. Suavizar um pouco. Aqui nas pontas. O que que acontece. A gente já tem a sombra aqui. No chão. Porém. Aqui ainda está. Muito claro. Então a gente vai começar. A fazer os ajustes na lata também. Eu venho aqui na lata. Crio uma. Uma camada de curvas. E arrasto para baixo. Faço. Faço. Segurando o alt. E clicando aqui na divisa. Para aplicar somente. Na imagem do Red Bull. E eu vou inverter essa camada. Essa máscara. Para conseguir pintar nos locais onde. Existe sombra. Eu vou pintar desse lado aqui. Já vai tomando vida aqui. O nosso post. O nosso banner. Agora eu vou criar uma outra camada aqui de curvas. Mais baixa também. Faço a mesma coisa. E eu vou inverter. Para fazer somente. Nessa região mais próxima. Do chão. Para mim já está muito bom assim. Olha só. E aqui que está me incomodando um pouco. Aqui essas sombras. As partes escuras da pedra. Elas estão muito claras. Então eu vou vir aqui. Crio um ajuste de curvas. E puxo os tons escuros. Um pouco mais para baixo. Sem o ajuste. Com o ajuste. Já fica bem mais. Com o peso ali. O nosso efeito. Agora como a gente já criou a sombra. Nós temos que criar. Desenhar ali a luz. Então eu venho aqui. Clico em curvas. E uma nova curva ali. Para a lata. Eu vou puxar para a esquerda. Para criar. Um highlight. Olha. Aqui ele está puxando os tons claros. Para serem mais claros ainda. Mas talvez. Eu tenho que pegar os tons médios. E transformar em claros. Que a gente tem que pegar então. Aqui no meio. E puxar para cima. Acho que assim já está bom. Inverto essa camada. Começo a pintar desse lado. Perfeito. Já temos bem desenhada aqui. A nossa luz. Na nossa lata da Red Bull. Agora o que eu vou fazer. Eu vou criar uma luz. Forte. Incidindo. Lá do céu. Como se fosse a luz. Solar. Eu criei aqui então. Uma cor sólida. Com um amarelo. Meio laranjado. E eu coloco em sub-exposição linear. Venho nessa camada. Eu inverto a máscara dela. Com o meu pincel. Bem grande. E com a dureza em zero. Eu começo a pintar. Desse lado aqui. Acho que aqui ficou muito bem. Aqui diminuiu a opacidade para 70%. 50. 80. Vou testando aqui até achar. O modo que tenha ficado interessante. Perfeito. Acho que é isso. O que eu posso fazer agora? Agora a gente vai adicionar mais um elemento. Um elemento de profundidade na nossa imagem. Que é o flare. Então eu importei aqui uma imagem de flare. Que você pode procurar no Google por flare mesmo. Aqui como está nesse nome. E você vai encontrar imagens assim. Elas vão ter o fundo preto. E é desse jeito mesmo que a gente precisa. Então a gente vem aqui. No modo de mesclagem. E muda para divisão. Vamos achatar um pouquinho ela. Vamos aumentar. Vamos aumentar. Resumindo aqui a divisão. Que fica bem visível. E o que a gente pode fazer também. É puxar esse controlezinho do meio. Mais para a esquerda. Para ficar mais contrastado. O nosso efeito de luz rebatendo. De flare né. A acres de firmas está azul. Não existe. Está correto. Vamos apertar um CTRL U. E a gente acessa o controle de matiz e saturação da nossa camada. Eu venho aqui então em matiz. E começo a rodar. Até achar uma cor parecida com o laranja. Com o amarelo do sol. Então ele está entre o vermelho. E está entre o azul. Então o amarelo está mais ou menos aqui. Posso aumentar a saturação. E agora eu diminuo ela. Porque eu já encontrei. Não mexe na luminosidade. Para não influenciar no ajuste de níveis que a gente acabou de fazer. Agora eu crio uma máscara de camada para esse flare. E eu pinto aqui nas regiões onde ficou muito forte. Acho que eu puxo ele um pouco mais para cima. Ele ficaria basicamente assim. Já ficou muito interessante. O que a gente pode fazer agora. É adicionar um ajuste de exposição. Ou de curvas. Sobre toda a nossa manipulação. Mais ou menos assim. Diminuindo os tons médios. E também os tons altos aqui. Os highlights. E eu crio um degradê para cá. Para direcionar o olhar do nosso público. Olha só. Sem o ajuste. Com o ajuste. Sem o ajuste. E com o ajuste. Perfeito. Já está muito interessante a nossa imagem. Eu vou criar uma camada aqui de cor sólida. No cinza. Aqui eu coloco o hue. Que é a matiz no zero. A saturação no zero. E o brightness. A gente vai colocar no 50%. Que é a luminosidade. E eu vou criar um filtro aqui chamado filtro. E daí vem aqui. Renderização. E reflexo de flash. Sim. Converter em objeto inteligente. E agora a gente tem um flash de solar. Para a gente conseguir simular como se fosse o sol na nossa imagem. Deixo aqui mais ou menos em 150%. E perfeito. O que a gente faz agora? Nós transformamos esse preenchimento de cor em sobreposição. Então a gente rasteriza a camada. E puxa um pouco mais para cima. Olha só como já ficou muito interessante a nossa imagem. Perfeito. Para mim está bem interessante assim. Podemos adicionar um pouco mais de vida para o nosso background. Então nós viemos aqui. E inserimos os nossos pássaros lá atrás. Lá atrás em cima do background. Para ter um pouco mais de vida na nossa imagem. Perfeito. Lembrando que como eles estão lá atrás também. Eles também tem que ter um desfoque gaussiano. Insiro aqui. E diminui um pouco a capacidade. Posso tentar fazer também um efeito aqui de ambientação. Com a luz solar. Tendo aqui um tipo de fumaça. Entre a minha... Entre a minha... Meu Red Bull e o fundo. Vou utilizar aqui alguns pincéis personalizados. Um pouco mais de ambientação também. Posso criar um pouco disso aqui na frente do objeto. Mas é basicamente isso. Então está basicamente pronta a nossa... A nossa imagem. A nossa manipulação. Eu venho aqui. Eu venho aqui e adiciono a logo. Do nosso patrocinador. Eu não sei. Mas o nosso produto aqui. Vamos ver se fica bom ali. Ficou interessante ali também. Vamos deixar aqui embaixo. Nessa parte central. E vamos escrever. O famoso bordão. Red Bull. Escolhemos uma fonte interessante. Fitar. Asas. Esse que é o famoso bordão. Da marca. Só para a gente visualizar. Como existiria. Como ficaria. Na aplicação. Olha só. Acredito que assim já ficou bem interessante. Dá para a gente fazer mais algumas firulas aqui. Dentro dessa imagem. Agrupando tudo. E fazendo um pouco de degradê. De onde está vindo a luz. E assim. Acredito que já está bem pronto. A nossa imagem. Agora a gente pode aplicar um filtro de câmera RAW. Para a gente fazer isso. Então a gente vai juntar todas as camadas. Segurando o CTRL SHIFT ALT. Mais Z. Transformando essa camada em objeto inteligente. Vem aqui em plugings. Em filtros. Perdão. Em filtro da câmera RAW. Vem aqui em local. 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 E perfeito, já está muitíssimo interessante. Uma coisa que eu notei aqui é que ele está um pouco desalinhado, então a gente vai arrumar isso agora. Por que eu digo que está desalinhado? Esse espaço que tem livre aqui tem que ser mais ou menos o mesmo espaço que tem livre aqui, senão vai causar um contrapeso ali, vai causar uma estranheza em quem está olhando. Então como eu acabei de fazer uma alteração, eu não preciso ali refazer todos os meus filtros de câmera RAW, todos os meus ajustes que eu fiz dentro dele. Eu posso vir aqui em Shift, Ctrl, Alt e E, clico no botão direito, converter em objeto inteligente, e aqui eu venho e com o Alt selecionado, eu arrasto para cima da camada que eu acabei de criar. Então perfeito, basicamente é isso. Esse é o resultado final. Se você chegou até o final, meus parabéns. Eu acredito que você tenha aprendido alguma coisa com essa videoaula. Pode ser que você tenha ficado com algumas dúvidas, mas espero que você coloque elas aqui nos comentários ou me chame lá no Instagram para que eu possa responder elas para você. Beleza? Então galera, de momento é isso. Se você curtiu, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e também ativar o sininho para não perder novas notificações de vídeos aqui no canal. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.